Então vamos lá! Dica número 1. Minha moeda é o novo Shekel. Dica número 2. Sou, aproximadamente, do tamanho do estado de Sergipe. Dica número 3. Minha população é de aproximadamente 10 milhões de habitantes em 2024. Dica número 4. Por aqui todos são obrigados a prestar serviço militar, tanto homens quanto mulheres. Somos uma potência militar e possuímos armamento nuclear, embora não declarada. Além disso, uma grande parcela de nosso PIB é gasto com defesa, para nos proteger de nossa vizinhança hostil. Dica número 5. Sou um país rico, com uma alta qualidade de vida, apesar dos escassos recursos naturais. Dica número 6. Minha capital é um local sagrado para as três grandes religiões monoteístas. Dica número 7. Sou a única democracia do Oriente Médio. Dica número 8. Os Estados Unidos é o meu maior aliado. Dica número 9. Sou banhado pelo Mar Mediterrâneo, pelo Golfo de Acaba no Mar Vermelho, pelo Rio Jordão, pelo Mar Morto e pelo Mar da Galiléia. Dica número 10. Faço fronteira com o Egito, a Jordânia, o Líbano, a Síria e a Palestina. Dica número 11. Estou em constante conflito contra o Hezbollah, no sul do Líbano e contra o Hamas na faixa de Gaza, ambos financiados pelo Irã. Dica número 12. O hebraico é a língua oficial por aqui, mas o árabe e o inglês também são reconhecidos. Dica número 13. Sou um Estado judeu e sou o único país com maioria judia do mundo. Dica número 14. Me tornei um país soberano em 1948, após o sucesso do movimento sionista. Dica número 15. Aqui nasceu Jesus Cristo, há mais de dois mil anos atrás. Dica número 16. Meu centro financeiro é Tel Aviv e a minha capital é Jerusalém, porém isso não é reconhecido por todos os países. Os Estados Unidos recentemente reconheceram minha capital durante a presidência de Donald Trump. Dica número 17. Benjamin Netanyahu é o meu atual primeiro-ministro em 2024. Dica número 18. As cores da minha bandeira são o branco e o azul. Uma estrela de Davi está desenhada no centro. Dica número 19. Já fui dominado pelos assírios no século 8 a.C., pelos babilônicos no século 6 a.C., pelos persas no século 6 a.C., pelos gregos no século 4 a.C., pelos romanos no século 1 a.C., pelos muçulmanos a partir do século 7, pelos cruzados no século 11, pelos turcos otomanos no século 16, e finalmente pelos britânicos no século 20, até conquistar minha independência. Dica número 20. Fui um reino há aproximadamente 3 mil anos atrás. Meu primeiro rei se chamava Saul. E aí? Acertou? Parabéns para quem palpitou, Israel. Até a próxima rodada do jogo. Que país é esse?